Vá cá, me desculpa, mãe Hoje eu vou usar a buchaca da cintura enganado Quando eu acertei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Eu quis, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Eu quis, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Me quis, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Eu conheci as fases, fui logo pro setor Veio DJ, e de quatro me votou Veio DJ, e de quatro me votou Veio DJ, e de quatro me votou Amém